Salve, salve meus amigos! Beleza? Tô aqui trazendo mais informações insana pra vocês dessa nova atualização E vou tá falando precisamente aí, tropa, sobre a parceria com o anime Attack Contact Vou tá falando pra vocês quando ele vai chegar, tá certo? Vou tá falando aí sobre prêmios grátis também, que vai vir nessa nova atualização Vou tá falando também, rapaziada, sobre o novo passe de Elite que tá chegando no mês de abril e o mês de março Nova incubadora e muito mais Então vamos conferir as novidades, tropa Bom, rapaziada, como vocês sabem, o Attack Contact é um anime aí que tá tendo muita repercussão atualmente É um dos animais mais populares aí do mundo E a Garena confirmou hoje, rapaziada, oficialmente, que fez essa nova parceria aí com o anime Attack Contact, tá certo? E a nova parceria tá prevista pra chegar aí, rapaziada, no mês de março, né? Então esse mês aqui, rapaziada, é destinado aí para o evento, né? O cobra e confirmado oficialmente no mês de março aí a nova parceria com o anime Attack Contact, tropa Muito top, né? De verdade E o anime aí, rapaziada, como eu já falei pra vocês, de grande sucesso, né? E o Free Fire vai trazer vários skins, né? Vários outros recursos aí do jogo para o Free Fire, né? Aliás, o anime para o Free Fire E como vocês já estão vendo, rapaziada, tem essas duas skins aí que vai chegar, né? No mês de março, que é do Eren, né? E do Titã blindado, vai tá chegando essas duas skins aí Então deixa nos comentários o que você achou, rapaziada Eu achei muito top essa parceria aí com o anime Attack Contact É um anime aí que eu tô assistindo atualmente Já tá na reta final, né, rapaziada? Infelizmente Mas é um anime muito foda, rapaziada Então deixa nos comentários o que você achou aí Dessa nova parceria que a Garena fez com o anime Attack Contact, rapaziada E o Moicano, rapaziada Moicano feminino totalmente grátis, né? Nesta quinta-feira se inicia uma nova etapa aí do evento Festival de Verão E além de Ticket Diamante aí, é grátis, né? Os jogadores poderão obter essa skin aí de cabelo, né, rapaziada? Para cabelos, né? Que é o Moicano feminino E essa skin aí vai tá disponível, rapaziada A partir dessa sexta-feira Na qual você pode tá obtendo ela totalmente grátis Através de toques Que são toques aí de melancia E toques aí raio de sol, tá certo? Que você vão fazer missão, né? Durante as partidas pra tá conseguindo aí E futuramente tá trocando por ela, tá certo? Então o evento começa amanhã dia 5, tá certo? E vai até dia 11 pra você tá conseguindo obter os toques aí E futuramente tá conseguindo essa nova skin aí Para cabelos, né? Cabelo Moicano feminino totalmente grátis No Free Fire, rapaziada Então deixa nos comentários aí o que você achou Dessa novidade, né? Eu particularmente aí jogo mais com personagens masculinos Mas vou pegar pra colecionar, né, rapaziada? É um cabelo aí Que se chama Moicano feminino Então deixa nos comentários aí o que você achou Dessa novidade, rapaziada E como vocês sabem, né, rapaziada? Esse mês de fevereiro É o mês de um evento aí O Cobra, né? Uma nova parceria que a Garena fez Trazendo vários skins muito legais, rapaziada Uma dessas skins é essa aí, tá certo, rapaziada? Essa skin aí masculina Muito top de verdade Também tem essa outra skin Que vai chegar nesse mês de fevereiro, tá certo, rapaziada? Logo mais a Garena vai tá divulgando mais informações Então se inscreve no canal Para não perder nada Que eu vou tá trazendo aqui Pra vocês tudo, tá certo, rapaziada? Sem enrolar Vou no ponto direto, tá bom, rapaziada? Além dessas skins, rapaziada Vai vir uma skin de gelo aí Muito top, né? Com formato de cobra Muito top de verdade Então essa skin aí, rapaziada Vai tá chegando, né? Logo mais no Free Fire Em breve, tá certo? Logo mais a Garena vai tá Divulgando aí novas informações A respeito dessa nova parceria Então são várias coisas legais Essa atualização que teve, rapaziada Agora, né? Em fevereiro aqui aconteceu Vai trazer muitas skins aí Muito legal Com uma incubadora também De skin Muitas coisas legais Essa aqui, rapaziada É o novo passe de Elite aí De abril, né? É Alice no país do Boiá, rapaziada Esse passe é muito insano, tropa Gostei muito desse passe, né? Vai tá chegando aí no mês de março Aliás, rapaziada No mês de março, tá certo? Desculpa aí O mês de abril Vou tá falando logo em seguida, tá certo? Então esse passe aqui É o passe de Elite de março, tá certo? Que vai tá chegando aí pra vocês Pra nós, né? Aliás Então, rapaziada Vou tá falando pra vocês agora O passe aí De abril, rapaziada Então o passe de abril aí É esse passe aqui, tá certo, rapaziada? Muito top Essas skins Achei um dos passos muito legais Um dos passos muito legais, né? Que a galera já trouxe aí Para o Free Fire E esse passe aqui, rapaziada É do mês de abril, tá bom? Então deixa nos comentários aí O que você achou Desses dois passos de Elite Que tá chegando em breve No Free Fire, rapaziada E agora eu vou falar sobre a incubadora Da M4A1, rapaziada Que vai tá chegando também Nessa nova atualização Eu gostei, rapaziada Tem vários skins aí Diferentes, né? Ela é muito parecida ali Com aquela outra incubadora Que não tô lembrando Numa agora, rapaziada Acho que é o Grift Não, não tô lembrando, rapaziada Mas vai ter aí, rapaziada Essa incubadora da M4A1 Muito top, por sinal Então deixa nos comentários O que você achou aí Dessa novidade Deixa nos comentários aí O que você achou Das novidades Que eu trouxe aqui Desse vídeo, tá bom? Então, rapaziada Esse era o vídeo Que eu queria trazer Pra vocês, tá certo? Vai surgir mais novidades E vou tá trazendo aqui Pra vocês Pois se você se inscreve No canal, rapaz Assim que surgir Eu vou tá trazendo aqui Pra vocês, tá certo? Todas as novidades Que surgem Que vazam, tá certo? Eu tô trazendo aqui Pra vocês, tá certo? E todas as fontes Eu vou deixar aqui Na descrição Pra você estar Podendo acessar Tá certo? Como BAT, FF Free Fire News Tá bom? E muito mais Então, fica com Deus, rapaziada Tamo junto É nóis E tchau, tchau E tchau